Segurando bandeiras e cartazes, ucranianos que moram em Brasília pediam cessar fogo russo e a retirada das forças militares da Ucrânia. Apesar da Rússia ser uma superpotência mundial, este economista ucraniano disse que o país vai resistir, principalmente por causa do apoio de outros países do mundo, inclusive do Brasil. Eu como ucraniano sou grato a qualquer tipo de apoio que outros países estão fornecendo para o nosso país e realmente eu acho que dá para fazer mais ainda, mas acho que todo mundo já percebeu que se continuar o apoio para a Ucrânia, a Ucrânia vai resistir e isso um dia a Rússia vai ter que parar. Durante uma entrevista para a imprensa, o encarregado de negócios da Embaixada da Ucrânia comemorou o voto do Brasil contra a Rússia durante a reunião emergencial da Organização das Nações Unidas. Anatoly Tchikaki também pediu ao governo brasileiro que corte relações comerciais com a Rússia ou que pelo menos empresas brasileiras deixem de oferecer serviços ao país. Nós gostaríamos de uma maior pressão sobre a Rússia. Nós apelamos de cortar todos os laços comerciais com a Rússia para pressionar. Obrigado. 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 Obrigado.